Música Oi galerinha tubers, sejam bem vindos a mais um episódio do nosso desafio as 4 irmãs imortais Aqui estamos com Gaia, a Gaia acabou de acordar aqui, ela só tá com um pouquinho de fome, hein? E precisa tomar um banho, usar o banheiro, eu vou colocar ela pra fazer tudo isso logo aqui Eu prefiro que ela tome uma ducha que é mais rápido, vai tomar uma ducha Depois você pode usar, fiz meio ao contrário, mas tudo bem Porque a nossa Nayades, ela tá fazendo lá o café da manhã, que eu coloquei ela pra fazer o café da manhã Deixa eu ver a nossa Iris, nossa Iris precisa usar o banheiro também Eu não sei porque a Iris já não foi no banheiro, a Iris é do contra, a Iris tá com fome, ela tá morta de fome Iris, deixa eu ver aqui se eu posso colocar você aqui pra usar o banheiro aqui, amiga Aqui mesmo, vai ter que descer, sinto muito, mas você vai vir usar o banheiro aqui Porque o café da manhã ainda não tá pronto A Estia também tá com um pouquinho de fome, mas a Estia tá bem aqui Nayades tá com fome máxima, você pode vir aqui Estia, porque Nayades daqui a pouco termina a salada de fruta que eu coloquei ela pra fazer aqui pra todo mundo É Então só a nossa Gaia mesmo que tá tomando banho lá, que vai demorar um pouquinho mais pra chegar E vai usar o banheiro, ah tá, terminou E vai usar o banheiro Tá nua Tá com dor de barriga? Bom, o certo não era você comer, amiga, era você vir aqui e chamar todos para a refeição Né, Nayades? Ah, fala sério, Nayades Chama todos para a refeição Ela tá triste, gente, por que ela tá triste? Tá se sentindo solitária Vai pegar outro pratinho aí Ah, então você, Estia, vai pegar esse prato aí Bem que poderia vir aqui e Comer, né, aqui, tá mais prático E receber a ligação de Joaquim Olha, o Joaquim quer encontrar a Estia Você quer ir a um encontro comigo? Salão explosão solar Não, amigo, obrigada, porque Hoje vamos se dedicar à Gaia Porque a Gaia É quem vai precisar aqui Eu vou colocar a Gaia pra comer aqui Fica mais fácil Gaia É quem vai trazer pra nós A nossa Nossa Plantinha vaca Porque a gente ia fazer isso no episódio anterior Mas você nos atrapalhou Então Nesse episódio você não vai nos atrapalhar Vamos usar o parque lá em UsoSplint Pra trazer essa plantinha vaca Né, gente? Porque ela não quer Tá difícil de engravidar Ela tá difícil de engravidar Aqui Tentamos quatro vezes no episódio anterior E nada De Estia engravidar Talvez os sangues não sejam compatíveis Ah, que legal Todo mundo conversando Você que tem que falar com todo mundo aqui Alegra o dia de todos É você Se ele tá Estia Perguntar sobre dia Fofocar Vamos lá, Gaia Vamos logo, Gaia Porque precisamos pescar lá Praticamente você vai ficar o dia todo lá Pescando Como vocês podem ver aqui, ó O social dela e a fome Tá, chega de bater papo Vamos, Luanzinhas Vamos Já é duas horas da tarde, Gaia Já terminou, Gaia? Então vamos viajar Vamos lá, galera Vamos com a Gaia no parque de UsoSplint Conseguir a nossa planta-vaca Chegamos aqui No nosso parque-flor-do-deserto Deixa eu ver Ela tá maravilhada, né? É Você vai ficar tão maravilhada Por muito tempo, amiga Porque Vocês sabem que o lugar mais fácil Pra gente pescar Nosso Nosso bago de planta-vaca É aqui, né? Então vem aqui E pescar Vamos ver se você consegue, dona Gaia E Quem é você? Você é a Mônica Sá Uma idosa Bom, no episódio anterior A Gaia só pegou Só atingiu habilidades Lá não pescou nenhum peixe, gente Que tristeza Olha aí Só pegou habilidades Nada de pescar um peixinho pra gente Pelo menos pra gente poder vender Estamos com 920 simolhos aqui Vamos logo, Gaia E a gente Vocês sabem que a gente pode estar Vendendo, né? Aquela pescar Ou itens colecionáveis Pra poder estar aumentando também aqui O dinheiro Da nossa Nosso núcleo familiar Vou pedir pras meninas cuidar de si Cadê? Desenvolver habilidade De escrita Isso Desenvolver habilidade de escrita E ela vai desenvolver habilidade De cozimento Olha que legal E você Tem como desenvolver habilidade? Não Socializar-se com Joaquim Olha, ela já pesca Tá pescando aqui já, gente Olha que legal Ela já pescou aí Alguma coisinha Eu vou acelerar aqui Porque senão ela vai ficar Muito tempo pescando Eu quero ver se eu consigo Pescar Dois bagos de plantar vaca Por quê? Porque como praticamente Todos os sins Da nossa cidade Nós vamos ter que matar Pra repovoar É Se uma plantinha vaca Não matar Olha lá Ela conseguiu Aqui, aqui O bago Conseguiu O baguinho Se uma plantinha vaca Não matar A gente pode tentar com outra Porque eles vão morrer Através de comer Aqueles bolinhos Né, gente? Que as plantinhas vacas Liberam Então se falhar Com uma plantinha vaca De repente Deixar eu tô com outra Então é bom ter duas Já pescamos uma Ela tá pescando Bastante coisa aqui Ó, pescamos outra Gente Então creio que já tá bom Temos dois baguinhos Aqui, né? De plantar a vaca Vou pedir pra ela Ir pra casa Vamos pra casa, né? Você conseguiu Minha amiga O que que era pra você conseguir? Deixa eu ver aqui O que podemos Ela conseguiu um violino Eu vou deixar aqui Vou vender esses peixinhos Que deu cinquenta e dois O que que é isso aqui? Eu não sei o que que é Deu nove E isso aqui Ó, salmão Cento e cinquenta e nove O violino Se eu fosse vender Ai, gente Quatrocentos e vinte e cinco Eu vou vender esse violino Não, não vou vender o violino Não, violino não vou vender Não Eu vou deixar pra gente Colocar a habilidade Pra nossa íris Então tá, gente Conseguimos pescar aqui Dois bagos Três bagos De plantar vaca Então assim que chegarmos Em casa Eu já vou estar Plantando esses baguinhos Aí com ela Ok? Então Como estamos indo pra casa Assim que eu chegar em casa Eu retorno com o vídeo Aqui chegamos nós Nosso lar doce lá Com a nossa querida Gaia A Gaia tá um pouco triste Acho que é por causa social É, por causa social Bom, gente Eu tô pensando Onde que eu vou plantar Esses bagos De plantar vaca Eu tô com medo Delas matarem aqui As nossas As nossas irmãs Porque aqui tem a piscina Eu acho que ali Não seria adequado Aqui até que Poderíamos colocar aqui Né, gente Que eu acho que Ninguém vai vir pro lado de cá Né Porque aqui é o cemitério Vocês sabem que aqui É um cemitério Vou fazer o seguinte Eu vou pedir Pra ela plantar aqui Tá É Deixa eu ver aqui Plantar Aqui porque Aqui do lado de fora Não vai dar, né Eu quero colocar aqui Do lado de fora Deixa eu ver Vamos ver se dá pra gente Plantar aqui Olha Temos três Vamos ver Se der pra plantar ali Olha lá Plantar Plantar E plantar Ela tá tristinha Porque o social dela Tá baixo Mas depois a gente Consegue aumentar aí É O social dela Gente Não fique triste Tá de coração partido Seu coração daqui a pouco Ressuscita Enquanto isso A nossa Esta Que aqui está Batendo um papo Esta Tá difícil Você com o nosso Garanhão aqui O Joaquim Tá muito difícil Convida ele Pra passar um tempo Em lote E a gente Vê se Dá pra engravidar Se não der A gente Vamos tentar Outra pessoa Né gente Na primeira Ela não engravidar Sinto muito A gente tenta Outra pessoa Aqui pra ela Porque Ou ela é infértil Ou é ele Que é infértil Aqui Ele vai vir Ou não vai vir Vamos ver Tá Ele chega logo É E você Tá fazendo o que Iris 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 está Trollando Foros Não Iris É Deixa eu ver Escrever Escrever Livro do gênero Infantil É porque Ela terminou Um livro Né Depois a gente Pode ver Se a gente Pode publicar Esse livro Ela vai terminar Esse livro Aqui Boa noite Amigo abajur Pode ser Nome bonito Gaia Você já plantou Aí Bom O que eu não gosto Nessa parte Quando elas plantam É porque As plantinhas Vão pra onde Elas querem ir Olha Como vocês podem ver Cadê a 3 Era 3 Onde a outra foi Para Não sei Mas aí Eu vou usar O cheats Gente Bem rápido Vamos usar o cheats Usando o cheats Fica bem mais fácil Para a gente Estar Tirando daqui Movimentando eles Agora Onde que ela Colocou A outra Plantinha Gente Eu queria saber Bom Essa aqui Dá pra ficar Aqui Vou colocar Aqui Aqui Essa eu vou Colocar Aqui Agora Agora Tá faltando Uma Gente Aqui Onde ela Colocou Essa aqui Eu vou Deixar Mais Não Vou fazer Aqui Fileirinhas De plantinha Pronto Aí Ok E aí Agora É só você Regar Aí Porque você É a responsável Por isso Aí depois Ela tá concentrada Tá bom Tendo concentrada Vai regar E você Vai cuidar Do seu amado Que tá pra vir Cadê A entrada 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 Onde será Que ele vem Por aqui Né gente Daqui a pouco Ele tá aí Na porta Batendo Ali Daqui a pouquinho Vai ganhar Coisa aí Já regou Já regou Agora é só esperar Gente As plantinhas Crescerem Depois eu vou ver Se eu consigo Achar mais uma Para completar Quatro Tá E cadê O nosso Joaquim Chegou aqui O nosso Joaquim Né Ok Joaquim Aguarde Aqui Espera Joaquim Ai Joaquim É demais Para de conversar Iestia Será que já dá Pra gente tentar Ter um bebê logo De cara Não Vamos ter que Bater um papinho Com ele Primeiro Cadê ele Aqui Aqui Gente Peraí Peraí Romântico Cadê Convidar Convidar Para passar a noite Eu vi Abraçar romanticamente Mas eu vi Que apareceu Aqui Convidar Para passar a noite Seria legal Para ver Opa Para ver se a gente consegue Vai lá Vamos lá Vamos fechar Com chave de ouro Já conseguimos As plantinhas vacas Só falta você Conseguir engravidar Amiga Vamos lá E tá aí dentro Vocês querem ficar Na casa dos outros Que coisa mais ridícula Aí tá aqui na porta Ah Paquera Gente Eu quero que ela tenha Na casa dela O bebê Vocês não entendem Ai Aqui ó Tentar ter um bebê Deixa eu ver Se dá pra pôr um monte De tentar ter um bebê Aqui Até uma hora Que ela consiga Vamos ver Ai caramba Tentar três vezes Gente Mais três vezes Se não É porque Ela é infértil Ou é ela Ou é ele Tá mais pra ser ele Olha Olha aqui Na casa de novo Eles vão falando Na casa da Ai Não acredito É até fácil Da gente descobrir Se ela vai ter um bebê Ou não Se for pro próximo Tentar ter um bebê Ah não Ela vai bater papo Depois Gaia Você Ah eu agora tenho Violino Vem agora aqui não Que demora Tomara Tomara que dê sorte Dessa vez Né Faz teste de gravidez Lá Depois você bate papo Fazer teste de gravidez É porque ela ia tentar Tentar ter um bebê De novo Gente Olha lá Que loucura Ela vai tentar De novo Então Vai ser que ela não ficou Naquela hora Que loucura Meu Deus Vamos esperar Né gente Vamos aguardar Se dessa vez Ela não conseguir Engravidar dele Aí a gente No próximo episódio A gente parte com ela Pro ataque Vamos Pra novos salões Conhecer novas pessoas Aqui do bairro Pra poder tentar Engravidar Que eu acho Que ele é infético E aí Nossa Tacado tal Ah tá Dormir não Você vai vir Fazer teste de gravidez Tadinha da Gaia Hein A Gaia Tá levando Gaiada Na casa dela Brincada Brincadeira Vamos ver E aí Não tá grávida Ah gente Ela é infértil Não Esse cara é infértil Gente Não é possível Eu vou tentar Mas não vou ficar nem em cima Deixa eu ver O que tá fazendo A nossa Iris Iris ainda tá escrevendo Aqui Olha que bonitinha Tá escrevendo Né Iris O livro Tá Depois você pode Vim publicar O outro que você escreveu Mas Eu não sei onde que tá A caixinha de correio Aqui Eu vou colocar Pelo que eu tô vendo Não tem caixinha de correio Aqui gente Vou colocar uma caixinha De correio Bem rápida Eu acho que Foi esquecida Nossa caixa de correio Vamos colocar aqui Vou colocar essa aqui Que é bem bonitinha Ainda bem que não paga nada Aí Pronto Mas deixa eu ver Se ela pode publicar Aqui depois É Publicar o primeiro livro Aparecer aqui Ela vai publicar Aquele primeiro livro Infantil Que ela teve Nossa Gaia Gaia tá chegando em casa Vai catar os dois Lá na cama Não Ué Cadê a Estia Já a Estia Você fez teste De gravidez De saber Amiga E você vai pra sua casa Dormir Ela tá indo Fazer o teste Gente Gente Tá muito difícil Gravidar Ela não fez Ela tá indo dormir Mesmo Tá difícil aqui Não Aqui não Você vai dormir Na sua casa Vai lá amiga Dormir Aqui ó Prestei sua cama Vai dormir lá Dormir Se bem que Ele apareceu Tentar ter um bebê Eu acho que Ele já tá aqui Apareceu aqui Gente Olha Tentar ter um bebê Com Cadê 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 O Joaquim É gente Tá difícil aqui Da nossa Estia Engravidar Pelo menos Hoje tivemos Grandes progressos Porque conseguimos Três Plantinhas vacas Né gente Então isso é muito bom É Pra nós Eu vou investir No próximo episódio Na nossa Estia Mas Desta vez Com outra pessoa Ou outras pessoas Diferentes Né Não só um Pode ser dois Pode ser três Não sei Vou fazer ela conhecer Bastante gente aí Porque pelo que eu tô vendo Nosso Joaquim Aqui tá devagar Olha Eles já vão pra Quarta vez Tentando ter bebê Aqui Olha E nada Vou mostrar pra vocês Novamente vai dar nada aqui Nossa Como é que vocês vão ter Aqui na cama Vocês vão levantar a mulher Pra tentar ter um bebê Gente É muita loucura Nessa É muita loucura Gente Iris já até publicou O livrinho dela Olha que loucura Dá uma acelerada Aqui Vamos ver né Já começou aqui Depois vamos Vem pra ela fazer o teste Vai lá Com vocês dois aí A outra Tadinha tá esperando Iris Sai daí Iris Vem aqui Iris Que eu vou fazer Só o teste aí De gravidez É bem rápido É Vai fazer um testezinho aí Que eu tenho certeza Absoluta Que vai dar negativo Aí ele vai embora Olha Vai Tchau Tchau Vai embora Você é infértil Você tem algum problema E agora eu tenho certeza Que é ele que tem um problema Que é isso Como que pode Olha lá Não tá grávida Então ele tem um problema Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Vou pedir pra ela Você esteja pra casa dela Vai esteja pra casa Vai Dormir na sua caminha Tá Se você gostou Não deixe de deixar o seu gostei Tá Clicar aí Em gostei Pra continuarmos Com as nossas séries Bonitinhas aqui Bem legal Tá E se inscrever no canal Pra continuar acompanhando Os nossos vídeos Que muitas coisas E muitas novidades Também no canal virão E é isso galera Um super beijo a todos vocês Até o próximo vídeo Do canal Tuber Gamer Tchau Tchau